E aí, caçadores, tudo bom com vocês? Aqui é a Moniel e sejam bem-vindos para mais um vídeo. Galera, estou de volta dessa vez com um vídeo um pouco diferente. Basicamente, isso vai ser um vlog, tá? Eu estou descendo aqui, quando eu falo descer, eu estou descendo mesmo, tá? Eu estou indo a 30 quilômetros aqui da onde eu moro, no shopping, enfim. É lá onde tem tudo, aqui onde eu moro não tem nada, né? E que nem eu falei para vocês, é pintitiquinho, não tem muita coisa. Então, o único shopping que a gente tem aqui é a 30 quilômetros de distância. E aí, a gente mora em cima da serra e a gente vai descer. Eu vou mostrar para vocês como é que é o pouquinho do percurso, do recurso, nossa. Do percurso para vocês, o que a gente tem que descer aqui. E lá no shopping, como é que é? Bem pequeno o shopping, mas vocês vão gostar. A gente vai ver Venom agora. Estou eu digníssimo, dá um oi para a galera aí. Então, eu digo nisso, a gente vai ver Venom. E eu vou mostrar para vocês como é que vai ser, tá bom? Não esqueça de se inscrever aqui no canal, se você gostar desse tipo de vídeo aí. Mais ou menos, se você quiser ver alguma coisa mais nesse estilo. Deixe o seu comentário aí, deixe o seu like, beleza? Não esqueça de me seguir lá na AnimoTV, que é onde eu estou fazendo live todo dia. Então, se bora com nós. Não é comigo não, hoje é com nós. Só comigo não. Então, se bora com nós. É aqui onde a gente começa a descer a serra, literalmente, tá? Nós estamos no meio da serra. Eu vou tentar gravar, que se ficar muito longo, eu vou tentar diminuir e passar rápido para vocês. Então, se bora com nós. Aqui nós estamos chegando em Parauapebas. Parauapebas por conta do rio. Rio Parauapebas. E aqui é a city mais próxima, onde a gente tem tudo, né? Tudo. Não, nem tão tudo. Mas quase tudo. E aqui é a portaria, né? Que é onde a gente, para subir aqui lá para a minha cidade, tem que pegar autorização. A gente tem que passar aqui. Como a gente é morador, a gente tem um crachazinho já de acesso. E aqui é bem legalzinho, que todo mundo que... Ó, a gente vai passar o crachazinho aqui, tá ali. E pronto. Vamos embora para os shops. Partiu. Um pouquinho da cidade de Parauapebas. Chegamos. Só mostrar para vocês como é que vai arrumar a fuzaca aqui. Acabei de fazer propaganda para o Bradesco de graça. Ai, gente. E... Não é grande não, viu, gente? Não tem prédio. Tem uma ali só, que é uma farmácia que está em construção ainda. Não tem lá essas coisas não. Aqui não tem prédio bem pequeno, tá? Tem 250 mil habitantes, né? Só que... Mas não tem prédio, essas coisas não, gente. Aqui... A gente está bem no centro. Tá? Está bem no centro. Aqui tem um centro cultural e tal. E é isso, gente. Eu vou para o shopping. Aqui para o shopping é um quê? Cinco quilômetros, né? Cinco quilômetros. Certo. Bora. Estamos no meu, no seu, no nosso Partay de Shopping. O único, o primeiro e o único shopping de Paralapébas. Aqui é a entrada, gente. Aqui, Partay de Shopping. E ali é a entradinha. Entrou, entrou. É bonitinho, né, gente? Então, bora lá para o cineminha. Partiu. É bem pequenininho, gente. Ó, a entradinha. Ah, nós temos esse corredor. Depois, esse corredor. E acabou o shopping. Mas, tipo, já estou começando a fazer as enfeites de Natal. Ai, que bonitinho. Daqui a um dia tem Papai Noel aqui. Mas é bem pequenininho, gente. É isso mesmo. Aqui é o espacinho onde eles colocam esses trens e esses efeitos, essas coisas. É, mas ali tinha dois corredores. Ai, agora tem esse corredor. E esse corredor. E agora, literalmente mesmo, acabou o shopping. É isso. Bom, aqui está uma... Eu vou fazer propaganda de graça pra essa loja mesmo. Essa aqui é a lojinha que eu mais gosto de vir. Comprar minhas camisetinhas de super-heróis. Pitica. Super indico. Chegamos no cineminha. É aqui, gente. Onde nós compramos nossos ingressinhos. Compramos nossas pipoquinhas ali vendo. Pipoquinhas, nossas comidinhas. E vamos assistir essa delícia de filme. Eu espero, né? Que seja delícia mesmo. Galera, eu vou ficando por aqui. Estou muito bem acompanhada. Agora eu vou assistir o filme. E o vídeo que eu disse. Que está aqui. Um beijo. Não esquece de deixar o like. Deixar os comentários aí de vocês. Se vocês querem mais vídeos desse estilo aqui no canal. E eu vejo vocês na próxima. Beijo. E tchau, tchau.